Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 24 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O sol e o nó do norte se aconchegam em seu signo esta manhã, querido touro, então certifique-se de abordar o dia com propósito. Infelizmente, uma conexão difícil entre a lua de gêmeos e Netuno pode trazer uma energia nebulosa para a mesa, então certifique-se de tomar medidas extras para encontrar uma conexão entre sua mente e corpo. Você sentirá uma mudança à medida que a tarde chegar e luna migrar para câncer, ajudando você a sintonizar suas emoções e as das pessoas ao seu redor. Planeje se conectar com seus entes queridos ou fazer contatos esta noite, quando uma rara pipa cósmica se formar no céu. Seu poder de concentração e percepção estão no auge agora e isso torna mais sensível as pessoas ao seu redor e a situação delas. Isso irá ajudá-lo a consertar qualquer violação passada. Você pode entrar em contato com alguém de quem está distante. Este é um bom momento para fazer as pazes, mesmo que isso envolva alguns momentos embaraçosos. Você pode realizar muito hoje se apenas arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Normalmente, você não é alguém que tenha a máxima resolução sobre qualquer coisa monótona, mas hoje você atende sobra, graças a um alinhamento harmonioso entre a Lua e Plutão. A Lua está atualmente em turnê pela sua segunda casa de renda e bens materiais e, enquanto ela está aqui, orienta seu foco nos bens físicos mais básicos da vida. Junte isso com o forte feixe de Plutão em sua décima casa de objetivos de carreira e ambição de longo prazo e você poderá fazer um progresso sério em um projeto que valerá seu peso em ouro. Você normalmente é tão intuitivo sobre o que vai funcionar e o que não vai, então certifique-se de seguir esse guia interior porque ele pode levá-lo até o banco. É difícil avaliar um nível adequado de emoção neste início de semana, pois a Lua de Gêmeos atinge um obstáculo em sua segunda casa pragmática. Dê a si mesmo um pouco mais de tempo para realmente pensar em seu próximo passo. Você pode achar que está completamente resolvido, mas uma verificação final pode revelar onde você realmente perdeu um detalhe importante. Se você verificar novamente e ainda não vir nada, peça a uma pessoa experiente para verificar uma última vez. Melhor prevenir do que remediar. A comunicação pode facilmente dar errado neste início de semana com Mercúrio oficialmente retrógrado em seu signo de 21 de abril a 14 de maio. Escolha suas palavras com cuidado, mesmo na companhia de seus amigos do brante. Mesmo declarações bastante inocentes podem ser tiradas do contexto e mal interpretadas, e a limpeza pode demorar um pouco. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, alguma introspecção pode ser benéfica agora, querido touro. No entanto, preste atenção para pensar demais hoje. Você tende a se separar de seus afetos e sentimentos ao tomar uma decisão, o que é válido apenas em determinadas situações. Mas enquanto você está sempre olhando para trás, o sol se alinha com o nó do norte em seu signo hoje, dando a você muito o que esperar e aspirar. Você está se conectando com sua independência e coragem pessoal. Superar qualquer medo existente de confiar em seus próprios instintos ou seguir sozinho pode nem sempre ser simples, mas é um trabalho gratificante. Você pode fazer conexões, seja por meio de uma pessoa, informação ou uma percepção repentina, que o levam na direção certa. Este é o momento para desenvolver e nutrir seu espírito independente. Os trânsitos de hoje despertam um sentimento de orgulho de si mesmo e de onde você está indo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Um último viva, touro. Hoje é a última vez que o sol em seu signo fará conjunção com o nó do norte em seu signo, então este é um excelente momento para refletir em quanto seu destino e seu destino se unem. Pense no que aconteceu desde 2022 e como isso o incentivou a crescer como profissional. Agora que a conjunção está ocorrendo uma última vez, está a sua deixa cósmica para pensar em como você pode se tornar o profissional que sonha ser. Use essa energia para se alinhar com a mentalidade, a aparência e a atitude corretas. Às vezes, as coisas podem ser um pouco incertas e você pode estar experimentando exatamente isso com suas finanças agora, touro. O quanto você acredita em suas próprias capacidades. As energias lunares o encorajam a se ramificar neste momento, pois as oportunidades estão esperando por você. Confiar em si mesmo é uma grande parte do processo. Se você deixar a preocupação ou a negatividade tomar conta de você, isso levará a uma situação estagnada. Portanto, confie em si mesmo e não duvide de suas grandes habilidades, touro. Números da sorte Seus números da sorte para 24 de abril são 41, 26, 38, 44, 15, 28. Amor diário A vida certamente está parecendo uma tempestade agora, então dê a si mesmo um grande abraço, touro. Sim, um furacão cósmico está girando ao seu redor enquanto Mercúrio fica ativo em sua fase retrógrada através de sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco. No entanto, por mais que você esteja vendo atrasos e confusão em torno de sua vida pessoal e objetivos, isso não precisa ser o fim do mundo. Na verdade, uma das melhores maneiras de trabalhar com essa energia é desconectar-se do seu amor e até tirar umas mini-férias. Isso permitiria que você assistisse a todos lutando enquanto você ria que estava perdendo o caos. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores. O seu parceiro tem valores que estão alinhados com os seus. Essas são perguntas necessárias para refletir hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua casa dois. Acontece muito que as pessoas acabam em relacionamentos que não necessariamente as aproximam do que elas amam em suas vidas. Naturalmente, acabam ficando insatisfeitos, ressentidos e essas ligações não duram muito. Pergunte a si mesmo como você pode ter certeza de que os parceiros que você atrai têm valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda, o que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de se respeitar apesar de suas diferenças. No trabalho Não importa quantos obstáculos sejam colocados no caminho de sua carreira. Você poderá navegar por eles como se não existissem. O sucesso parece vir sem esforço para você agora, mas é vital evitar um sentimento de excesso de confiança. Você precisa perceber que a sorte tem um papel tão importante em seu sucesso quanto sua habilidade e isso nem sempre está a seu favor. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em gêmeos e em sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando o quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde Este dia é particularmente favorável para passar tempo com sua família. Procure algum vínculo com seus pais ou irmãos ou desfrute de um momento tranquilo com seu cônjuge. Envolva-se em uma atividade divertida com seus filhos. Mesmo que a pressão do trabalho ameace aumentar, deixe-os de lado por hoje e célebre a união. Você pode se surpreender com o que pode aprender com essas sessões familiares. Esse trânsito pode trazer uma sensação de diversão e curiosidade à sua rotina diária. Permita-se explorar novas ideias e interesses e tente abordar suas tarefas com um senso de diversão e experimentação. Alimentos como frutas e vegetais frescos podem ajudá-lo a se sentir mais energizado e com a mente aberta, enquanto exercícios como dançar ou caminhar podem ajudá-lo a liberar qualquer energia reprimida. Trabalhe com o cristal quartzo rosa para cultivar o amor próprio e a compaixão. Tente praticar gratidão ou meditação para se conectar com sua paz interior. Família e amigos As posições planetárias podem ter resultado em turbulência na frente de relacionamento ontem, mas hoje é provável que as coisas se acalmem. Você estará em um estado de espírito mais calmo e será capaz de reconciliar-se, mesmo que o relacionamento provavelmente esteja tenso depois da briga de ontem. É o momento de renovar seu amor e compromisso um com o outro. Este dia é muito mais sobre negócios para você do que qualquer outra coisa. Então, embora possa ser o fim de semana e você possa muito bem não ter nada que precise ser feito, você ainda pode querer realizar muito de qualquer maneira. A lua está se movendo através de sua industriosa segunda casa de renda e assuntos financeiros, então você já está com o nariz no rebolo, mas hoje la luna alcançará os céus e formará um trígono forte e poderoso com Plutão em sua décima casa. Casa de ambições de carreira de longo prazo e progresso profissional. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.